Oi, tudo bem? Não, pera Fiz merda Já começa fazendo merda Já começa fazendo bosta Fala galera, beleza? Bom, vocês devem estar se perguntando quem é esse cara O que ele está fazendo no canal do Um Demente no Pedaço Você hackeou o canal dele? O que você fez com o canal dele? Não, eu não hackei o canal dele, eu sou o irmão dele E por que eu estou gravando esse vídeo? Vocês devem estar se perguntando quem é... Não, quem sou eu já falei, né? Por que você está gravando esse vídeo? O que aconteceu? Bom, aconteceu uma coisa, tipo, não muito boa, tá ligado? Ele pediu para eu gravar esse vídeo para vocês, tipo, avisando o que aconteceu Bom, basicamente ele foi roubado, aí roubaram o celular dele, roubaram a câmera Que ele estava lá na hora e agora ele não pode mais gravar, tá ligado? E basicamente ele foi roubado, mano Eu estou gravando esse vídeo para ajudar ele aí, mano Eu quero que vocês deixem o like aí, aí embaixo E ajudem ele, beleza? Porque eu ainda não sei quando ele vai comprar uma câmera nova, tá ligado? Para poder vir gravar para vocês E é basicamente isso, mano Obrigado Inscreva-se no meu canal, me ajuda a chegar aos 4 mil inscritos E é isso Valeu, falou e fui E aí E aí E aí